Ei, Jungle. Morganinha, chat. Eu vou de Kaisa Jungle. Esta pele me ensinou a sobreviver. Agora eu a ensinarei a viver. Chat, e se eu falar pra vocês que a Kaisa Jungle não faz Manamune? Ela faz Nashor reto. Nashor apê, não faz Manamune. Tirei o maluco? Fazer igual a NK parece horrível. Eu vou pra Nv1, tá? Porque dá 2 de dano, não acredito que vale a pena não, viu? Bater mais rápido, melhor. Vamos ver que é da Kaisa. 25. Definitivamente não vale a pena pra Valkyrie. É que eu quero ver o dano do meu Q em um alvo dele inteiro, no blue. Vamos ver. 45 de dano. 45. Praticamente não causa dano, mano. Mano, como ele não roubou. Legal, Nami. Jogou muito. E bolha, hein, mano? E bubble. Cara, já que o Q da Kaisa não causa dano na Jungle, e eu vou ruxar Nashor, eu não irei fazer Manamune. E se eu upar o W da Kaisa, será que eu sou louco? Tipo, eu já vou ruxar Nashor. O meu Q não dá dano na Jungle. Eu posso upar o W. E upar o W de primeiro skill, eu tenho medo do... Tipo assim, o Q na Jungle vai ficar igual, porque o Q não dá dano, né? Mas eu tenho medo do meu 1v1 ficar muito ruim. Ou da minha luta, sei lá. Cara, eu não vi que tinha você ainda, mano. Vai ficar lá. Tá aqui de novo, colega? Cara, de onde que você tirou o que você ganha de mim, mano? Bom, o Vladimir do Solado ganha esse pau, hein? Cara, que play é essa aqui, amigo? Por que você fez você me invadindo, como se ele me solasse, mano? Entendi. Avisa! Meu Senhor Jesus. Cara, o meu time não vai me ajudar, não? Tá bem aqui, então. Eu vou comprar Nashua Livre, mano. A gente vai virar um campeão AP Insta, velho. Acho que essa é a cara, guys. Aceitam fazer o teste comigo? De upar W de primeira? E fazer AP Insta, em vez de fazer Manamune? Né, Farron? Né, Farron? A Caixa de Jango agora dá 1 de dano. O Q dela não dá dano na Jango. Vou comprar AP, vai virar AP, mas tá bom. Meu W, chat. Tô louco. Pô, ninguém vai me ajudar aqui não, mano. Tá bom. Isso, tem eu aí. Eu queria pegar esse querido aqui, será que consigo? Consigo. Ok. 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 Meu Deus, eu... Trolei. Nossa, trolei muito, velho. Fiquei muito mal, chat. Fiquei muito mal. Eu matava esse cara daqui. Eu queria ter lutado pra... Em cima da torre, não nela. Se eu não tomasse esse hit de base, o que eu matava? O Q opado teria matado ele? Eu dei 3 Ws nele. Você realmente acha que o Q opado teria matado ele? Visto que eu dei 3 Ws opados nele, por causa da return de cooldown. Eu não acho que teria matado não, mano. Então, a Kais é meio que obrigatória. Você fazer mana, money, Nashor e depois AP. Só que eu estou testando fazer Nashor direto, entendeu? Nashor, AP direto. Sem ter o mana, money. Mas é só um teste, mano. Não é... Não é uma comprovação oficial, não, mano. Tanto que o primeiro é o Q, o W de primeiro, né? Eu acho que mesmo fazendo reto, melhorar seu pau o Q. Mas eu estou aqui testando, né, então. Por que não? Mano, que isso? Por que a ult deve ser tão grande? Matei. Pô, eu gostei de pau o W de primeira, gente. Me julguem, mas eu gostei, cara. Eu acabei de dar 5 W seguido, pô. E eu estou AP, então o W escala com AP, legal. Ah, eu gostei de pau o W deles. Eu estou ficando louco, mano. Mano. Tá vendo? Eu dou vários Ws, pô. Chat. Eu estou achando que fazer mana, money, nakai, isso é bait, mano. Botão fé? Veja, vai direto para o AP, pô. E vira dano na sua passiva. E seu W não vai gastar mana, porque você está com 80 de ângulo de regenerar mana. Aí agora você vai base, compra a Rabadon e o por quê? Aqui eu vou comprar a Rabadon, orb, mano. Se pá. Compra o Rabadon e vou para a orb do infinito. Eu já vou para o meu Q agora. Acelera muito mais a build dela, pô. Olha meu AP aqui. Eu tenho 400 de AP. Na build com mana, money, eu teria mana, money, Nashor. E a bota só. Eu teria, tipo, 100 de AP. Tenho 400 aqui. Bom, já que não tem ninguém aqui, aparentemente. Vou fazer esse querido dragão aqui. Eu perdi o dragão. Ah, eu errei o W. Ele me mata, né? Ou eu dou um outplay nele aqui, mano? Humilhado, dog. Não tão humilhado assim porque ele roubou meu dragão. Mas enfim, matei. E agora eu vou correr para fechar esse orb aqui, mano. É porque assim, chat. Pensa comigo. Você está de caixa jungle. Mana, money, precisa? Teoricamente, não. Porque o Smite, ele recupera mana. E comprar gota na jungle não parece estranho? Visto que você tem que inclinar a jungle. Tipo, não faz sentido você comprar uma gota. Você não vai, tipo... Não faz sentido, pô. Você vai, tipo, inclinar muito devagar. Vai ter que se tacar na jungle. E tal. Então, eu acho que... Cara, eu estou achando muito melhor, mano. Me julgo, hein? É meio que se matou, né? Mas, cara, eu estou dando muito mais dano, pô. Eu matei o Fizz no W, hit, hit, Q. Aí eu dei dois W no Jhin e matei o Jhin. Aí agora eu fecho o orb. Aí agora meu Q e meu W critter. Eu aprimoro o E. Ficou o Inf. Mano, não me engano o Jhin, velho. E eu estou achando que isso pode ser viável no mid também, tá? Aí agora aprimora a terceira. Pô, não estou sentindo falta do Manamune, velho. Eu sempre não gostei de fazer Manamune. Porque é contra-intuitivo comprar um item AD no ability AP. Acho que agora se comprovou isso, né? Pega meu Blue, mano. Ah, não peguei a sua, né, droga. Ainda dá tempo de acertar as coisas. Não jurei que eu balei meu AT, mano. Viu que perdemos a exclusividade das skins redimidas? Sim, legal, né, mano? A galera do LOPC agora vai poder usar as skins. São muito bonitas. Caraca, já vai na sua dragão? Tem tipo, meia... Trinta segundos que eu fiz aquele dali? Que item eu quero comprar aqui? Criar fendas, correto? Correto. Mas antes eu quero uns owners, correto? Correto. Meu Deus. O que foi isso? Pior cara, é importante ter pegar aquele dragão lá, mano. Porque daí eu girava os três Drake deles, né? Eu perdi pro Fizz aí. Nossa, eu roubei o dragão no W. Ok, compensei. Morreu. Tem Red aqui ainda. Vamos. Barão, 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 barão. Vamos. Vou botar um pouquinho agora. Vai ter logo. Tem Django aqui? Graças a Deus tem. Agora eu vou base com pro Criar fendas. Nossa, gente. Acelera demais a build da Kaiça, pô. Olha meu AP, mano. Eu tenho 770 de AP, mano. Com a Kaiça antiga eu teria Manamune, Nash, Rabadão, Orb. Eu não teria que criar fendas. Vai ao mid, né? Nossa! Ah, eu errei o time porque eu sou ruim, mas eu matava ela nesse W também. Tô dando muito dano, velho. Caraca. Matava também. Gostava também, eu matava ela, velho. Nossa, eu dou muito dano, velho. Como pode? Cara, eu amei, mano. Eu simplesmente amei a Kaiça sem Manamune, pô. Fazer só AP direto, mano. Bizarro. Gostei, gostei, gostei. Vou testar a Kaiça mid depois. Kaiça mid fazendo o pano Kade primeiro, né? No mid. Já que eu tô mid, mas fazendo Nash, Rabadão direto. Em vez de fazer Manamune. Parece muito melhor.